Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Podemos assentar um momento. Reverendo as irmãs, carismos fiéis, de modo especial os parentes daqueles que hoje celebramos pelas suas almas, pelos fiéis falecidos. Nós ouvimos Nosso Senhor falar da ressurreição. A morte, para o fiel católico, para aquele que tem fé, é uma passagem para a vida eterna. A vida eterna é a verdadeira vida. Não que esta seja falsa, mas esta é apenas como um entróito, como uma introdução do grande livro que será a eternidade. Aqui, neste mundo, nós vivemos e buscamos adorar e servir a Nosso Senhor, para que possamos receber o prêmio na outra vida. Quem morre com fé, quem morre agradando a Deus, vai encontrar na outra vida o prêmio, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso, para nós, é importante o ato de amor a Deus. Amar a Deus e dizer que o ama. Muitas vezes, nas nossas relações familiares, de pai, mãe, filho e filha, todos dizem que amam uns aos outros, mas é importante expressar esse amor com palavras. Porque, assim, a pessoa não apenas, ela sabe que o outro a ama, mas escuta dela essa palavra, esse ato de amor. Assim é com Deus. Deus, se um pai gosta de ouvir do seu filho, eu te amo, quanto mais Deus, que nos ama muito mais do que os nossos pais, não gostará de ouvir de nós um ato de amor. E o ato de amor que nós fazemos aqui para Nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo na Eucaristia, esse desejo que deve crescer no nosso coração de ver a Deus, esse amor de poder se encontrar com Nosso Senhor, Ele deve crescer cada vez mais aqui na Terra, para ser realizado no céu. Então, o que nós fazemos aqui na Terra? Nós, aqui na Terra, desejamos, e a cada dia buscamos desejar mais, amar Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sai desse mundo amando muito a Deus e querendo vê-Lo, o encontra. É realizado, então, aquilo que Ele mais esperou na sua vida. Nós ouvimos São Paulo dizer, com relação aos fiéis difuntos, São Paulo fala, para os do mundo, a morte parece o fim, uma tragédia, algo que não é quisto, algo que parece que acabou toda a esperança, enquanto que para aquele que tem fé, é um passo para a vida eterna. Se temos a certeza da morte, e essa todos têm, pela fé nós temos certeza também, numa vida pós-morte e depois, na ressurreição. Ou seja, nós voltaremos a nos ver, não apenas no céu, não apenas entre as nossas almas, mas voltaremos a nos ver com os nossos corpos ressuscitados. Por isso, a fé nos conduz à esperança. E por fim, vai nos levar ao amor. São Paulo vai dizer, que quando estivermos no céu, não haverá mais fé. Porque fé é acreditar nas coisas que não se veem. Nós veremos a Deus. Então, não basta um acreditar, será um ver. Não teremos mais esperança, porque nossa esperança já será realizada. Nós que esperamos chegar no reino dos céus, quando chegarmos, a esperança não haverá mais. Porém, a caridade, essa sim, só vai aumentar. E a caridade verdadeira é justamente esse amor a Deus, e um amor ao próximo por amor a Deus. Nosso Senhor fala que os mandamentos se resumem em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Quem viveu perfeitamente esse amor a Deus, e esse amor ao próximo, foi a Marte e Santa Cecília. Ela, enquanto jovem, fez um voto, uma consagração. Ela quis se doar inteiramente a Deus. E assim, no seu momento de oração, ela teve essa confirmação de que Deus receberia esse seu voto. Porém, diante do cotidiano de uma família no século terceiro, seu pai já tinha o seu casamento preparado. E ele então veio a casar-se com o Valeriano. Um homem pagão, que não possuía a fé. E ela, como esposa, como ali haveria de contrair um matrimônio, porém consagrado a Deus, ela avisou ao seu esposo após o casamento, no qual ela já, de certo modo entristecida, havia de dar o seu sim. Então, após a realização do matrimônio, ela então, ao encontrar-se com seu esposo, ela diz, Tu não poderás me tocar, porque eu me consagrei a nosso Senhor. E além disso, há um anjo que Deus enviou para me proteger a minha castidade. Se ousares me tocar, virá sobre ti o castigo. Porém, se perseverares na fé, receberás o prêmio. Aquele homem, então, ficou surpreendido, porque a sua fé, o paganismo, que até então vivia romano, os pecados da carne, eram algo que faziam parte. Se atribuía até aos deuses os pecados, os deuses dos pagãos, eram os vícios. São Paulo vai dizer que eram demônios, no sentido de que representavam os vícios do homem. Era como que uma desculpa, se os deuses pecam, os falsos deuses pecam, então, né, nós poderemos também pecar. Por isso que São Paulo vai dizer, os deuses dos pagãos são demônios. Ele, então, como ouvido daquilo, disse, Se de fato tens um anjo da guarda, tens um anjo que há de me castigar, caso eu te toque, que esse anjo apareça. Assim acreditarei, me converterei. Ela, então, querendo a salvação, não apenas da sua castidade, mas daquele que ali estava aceitando a Deus, disse, primeiro te convertes, aceita o batismo, e então verás o anjo que me protege. Ele, então, aceitando o batismo, viu que do lado dela, havia um belo anjo poderoso, que a protegia. E, então, estando totalmente comovido com aquela ação, não apenas se converteu, mas buscou verdadeiramente viver o Evangelho. Santa Cecília ali poderia morrer feliz. Por quê? Porque ela trouxe, ela levou aquele que haveria de ser o seu marido num casamento casto, a busca da fé e um desejo pela santidade. Quantas mulheres não sonham pela conversão do seu esposo? Quantas não sonham com a conversão dos seus filhos? E, se pudessem fazer apenas um pedido, elas pediriam que os seus filhos, que o seu esposo, sejam fiéis à fé. Porque, sendo fiéis, irão encontrá-la no céu. Nós, sendo fiéis àqueles que morreram com fé, nos encontraremos. Uma vez convertido seu esposo, ele, então, narra esse acontecimento ao seu irmão, Tibúrcio. E esse, após se batizar, vê o anjo também, que protegia Santa Cecília. E ambos, não só vão testemunhar a fé, como irão morrer mártires. Santa Cecília, então, viu a conversão daquele que haveria de casar com ela, e ainda viu seu martírio, viu seu esposo tornar-se um santo, e o irmão do seu esposo também tornar-se mártir. Ela, então, diante desse testemunho de fé, é denunciada também como cristã. Eles casaram antes de Constantino, antes da legalização da fé católica. Então, havia uma perseguição pelos romanos. Ele, então, presa, é condenada a inúmeros suplícios, mas não nega a fé. Há um milagre em que colocam ela em uma caldeira fervente, de modo que ela não pudesse respirar, mas fosse cozinhada. E ela, então, sai ilesa. Diante daquele milagre, alguns se convertem, o imperador não. Continua mandando o governador martirizá-la. E, então, eis que ela é condenada a decapitação. O carrasco, que já experiente em cometer aquele pecado, com apenas uma espadada conseguia matar qualquer pessoa. Mas, com Santa Cecília, acontece algo inesperado. Ele dá a espadada em seu pescoço, ela sente o golpe, cai, porém não morre. Antes, começa a bem dizer e a louvar a Deus. Oferece os seus bens todos para a igreja, para a conversão, para os pobres. E, cantando os louvores de Deus, três dias após, entrega a sua alma. Por isso, ela é padroeira dos músicos. Porque ela morreu cantando, milagrosamente, uma vez que já havia sido ferida, as glórias de nosso Senhor. Então, o céu será isso. Será estarmos todos juntos, cantando, louvando, amando e adorando a Deus. Não sozinhos, porém juntos. Juntos com os santos, juntos com Nossa Senhora, junto com todos aqueles que buscaram amar verdadeiramente a Nosso Senhor. Peçamos, então, no dia de hoje, a intercessão de Santa Cecília. Para que ela possa nos converter, converter o nosso coração para o amor. Eu preciso amar e servir mais a Deus. Porque amando e servindo a Deus, eu irei ver a Nosso Senhor no céu. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.